Boa noite. Olha, não vos vou amassar muito, o baile está excelente, vocês são ótimos, não podemos perder o tempo comigo. Quero deixar só uma palavra de agradecimento a todos vós, da maior parte de vós que eu fico hoje nos 4 dias, nós fazemos isto com este objetivo, portanto é para que vocês se sintam bem, dizem sempre que a Santiago não se faz nada, quando se faz é porque se faz, quando não se faz é porque não faz. Olha, nós estamos juntos fazendo isto e isto não fazem, e a verdade é mesmo assim. Quero agradecer ao município, a quem este ano também aceitou aqui o nosso reto, tanto ao Nuno, à Zezinha, portanto à família Ganhão, dos nossos subindos, da nossa terra, e a isto nós pedimos, é que a nossa terra seja promovida, em especial entre nós. Muitos de nós acabamos por andar a fugir para o norte e para o sul, e as nossas coisas não as conhecemos, portanto o nosso objetivo é dar a conhecer estas coisas, e as nossas próprias coisas. Aos voltares por mais uma vez estarem connosco, acho que tinham sido uns parceiros incansáveis, estão sendo connosco. Este ano também o Moca's Place, para quem não o conhece, é algo que acontece aqui, é um espaço para a produção de eventos, este ano esteve connosco também com a Poelha, o Muita Botico, e mais uma vez, a nossa intenção de ter as pessoas da zona perto de nós. O município já referia, junto à freguesia, também não posso esquecer, são uns parceiros incansáveis que estão sendo connosco, temos botelhos, também um parceiro incansável, e este ano é super bom, porque eu estou em nós, como vocês veem. Se esquecer de alguém, certamente vão dar nas orelhas, mas faz parte do Zé, etc., não levem a mal. Agora, dois minutos da vossa atenção, que eu me vou despedir, não vou roubar mais tempo, e gostávamos de encerrar o dia, um baile irá continuar, mas o dia vai ser encerrado aqui com algo que já o ano passado fizemos, e Paulo, se não se importas, obrigado a todos, continuem connosco, é, enquanto vocês estiverem, nós vamos estar aqui, isto é para vós. Tchau. 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 Tchau.